Você ama calça jeans, mas acha que não dá pra ir com ela na balada? Acha que fica sempre com cara de look de trabalho? Então nós temos três ideias pra te ajudar a montar looks super arrumadinhos com calça jeans. Vem com a gente! O grande problema do jeans pra sair à noite é... ele é casual demais. Então por isso você precisa combinar com elementos que garantam a cara de festa. Pode ser um acessório bem marcante. Pro top, aposte em tecidos mais sofisticados, como o paetê. Não esqueça do salto alto e capriche na maquiagem. Preparamos algumas ideias pra você se inspirar. Comece escolhendo um bom jeans. As tonalidades mais escuras são mais elegantes, mas isso não quer dizer que o jeans mais claro deve ser evitado. Nessa produção, usei um modelo flare escuro e combinei com blusa de renda. A transparência afasta qualquer associação com look de trabalho. Um jeans com personalidade também é uma boa pedida. Esse Destroyed tem uma pegada rocker de essência. A jaqueta cheia de spikes reforça o estilo. A dica desse look é... Uma terceira peça sempre deixa o look mais sofisticado. Achou que a jaqueta fica demais pra você? Então a sua terceira peça vai ser um acessório. Mas não pode ser qualquer acessório. Tem que ser um que roube a cena. Nesse outro look, a terceira peça é super especial. Toda de paetê. A calça de cintura alta com o top curtinho, o famoso cropped, deixa o visual bem moderninho. Cropped de blazer não é sua praia, então uma blusa sofisticada resolve. O nome do blog é Casa de Paetê. Então dá pra entender o apego, né? Mas você pode usar qualquer blusa que tenha um toque de festa que vai dar certo. Viu só? Dá sim pra usar disso na balada. É só caprichar nos detalhes. Se você gostou das nossas ideias, não esqueça de dar o nosso joinha. E se inscrever no canal que estamos preparando vários vídeos com dicas pra gente se arrumar assim. Em 10 minutos. Com mais ideias fica bem mais fácil, né? Beijo! A gente montou três inspirações de looks pra... Oi? Pra você... Você ama calça jeans, mas acha que não dá pra ir com ela na balada? Acha que tá sempre com cara de quem vai... Marginas com calça jeans, vem com a gente! Tá bom, tá bom.